Música Oi meu povo, tô botando aqui mais um cabelinho de dona Juliana que ela vai amanhã pra, amanhã não, terça-feira ela vai pra, como é que chama Juliana? É, e sai o fotográfico da gravidez do Lucas, depois se der gente eu puder botar só, tô botar pra vocês verem. Aí já trancei aqui ó, assim, é porque tá parecendo que tá muito grossa, mas não tá viu gente, é porque tá muito perto do celular. E aí estamos botando dessa aqui gente ó, nesse tipo de trança, já tá perto de terminar meus amores, então daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês qual foi o tipo de cabelo, qual é o meu nome Juliana? É isso aí, twist, dessa cor aqui, como é que chama, é chocolate né? É tipo chocolate gente ó, castanho, castanho escuro. Então é esse que estamos botando aqui, aí quando finalizar eu mostro pra vocês, o cabelo dela tá até grande gente, mas ela quis botar, aí ela trançou, tudo assim, essa trança cebola. E aí já estamos quase no meio aqui né, eu não mostrei a vocês como foi a trança, porque já tem no vídeo aí como foi a trança que eu já fiz, é do mesmo jeito. Aí quando finalizar eu volto mostrando pra vocês, tá bom meus amores? Pessoal, fio, terminamos aqui ó, deixa eu ver se tá gravando, tá. Fio, terminamos aqui, ficou tudo assim gente ó, bem comprido, tá aí, olha só pessoal como é que ficou. Ó, tá vendo? Tá bom Juliana? Ela disse que eu aperto muito, mas ficou bom pessoal, olha só, aqui ó, esse aqui é mais pra cá minha, esse é pro lado de cá. Não sei, eu que joguei ele por cima. Aí ó, aí eu parti de um lado né, transei de um lado e assim ficou ó gente. O que é que vocês acharam meu povo ó, ficou bom? Eu já disse, eu não sou craque em pentear, de trançar cabelo e não posso ficar muito tempo sentada, mas tem que alejar aqui né. Já vai ficar ótimo pra fazer as fotos do Sr. Luca, do Sr. Luca Bly. Aí ela pode mudar o penteado, que é que ela vai usar lá que eu não sei se é tiara, o que que é, ficou legal. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e venha fazer parte da nossa família, tá. Tchau meus amores, beijo e até o próximo vídeo, tchau. 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 Tchau.